E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise Uma dica rápida, porém muito importante, que vai se aplicar a você que já chegou ao rank elevado O rank elevado não fica disponível aqui nas quests do vilarejo, ele fica disponível nas quests da área de encontro que fica lá dentro Aqui no vilarejo é só rank baixo, o rank elevado já vai ter algumas armaduras melhores Você vai ver que essas armaduras já são essas verdinhas aqui Ok, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você conseguir exploração de fraqueza Que é uma das melhores skills, as mais utilizadas em todas as builds aí, logo no início do rank elevado Essencial, pelo menos quando eu vi essa skill aqui, eu parei tudo que eu tava fazendo e falei Eu preciso disso aqui, é prioridade total, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Lembra vocês, se quiserem acompanhar nossas lives, rolam lá na Twitch, é só procurar por LapsTV Se você quiser acompanhar meus outros canais, então confere nas redes sociais que estão aí na descrição É um link que já alinca tudo, beleza? Dito isso então meus amigos, vamos lá É o seguinte, aqui a gente já tá no ferreiro Você viu que abriu aqui uma aba adicional com armaduras Já tem as armaduras do rank elevado Eu já fiz um vídeo sobre o ferreiro, se você não viu, dê um confere Eu fiz um vídeo recente também, onde a gente falou builds boas para iniciar no game Bem bacana esse vídeo, recomendo que vocês vejam E lá a gente falou sobre afinidade A chance de dar golpes críticos, né? Quando você acerta um dano crítico, você tira mais do que um dano normal Eu falei com vocês que normalmente a gente consegue colocar afinidade em 100% no endgame Porém, essa skill aqui, que essa armadura específica tem Que é a exploração de fraqueza Olha o benefício dela No nível 3, ela permite que os seus ataques que atingem pontos fracos do monstro Têm 50% a mais de afinidade Ou seja, se a gente conseguir colocar a exploração de fraqueza no nível 3 A gente já tem 50% de afinidade garantida para todo dano que a gente acerta nas partes críticas do monstro Pontos fracos do monstro Os demais 50% a gente consegue com olho crítico, por exemplo Consegue com afinidade da arma Armas do Nargacuga, por exemplo Tem 30%, 40% de afinidade Então, facilita demais chegar no 100% Ou próximo disso, né? Mas essa parte aqui, especificamente Ela já nos dá 2 níveis de exploração de fraqueza Excelente, né? E aí, ela pede 3 itens raros De conseguir logo no início Ok? Que é o Kumuri Tóxico Que eu vou mostrar para vocês como consegue O Estômago de Qualidade E a Placa de Almudron A Placa de Almudron chata pra caramba Eu tive que matar o Almudron várias vezes, né? O Almudron é aquele novo monstro Que tem aquela cauda gigantesca Capturando ele, você tem 3% de chance De pegar a Placa de Almudron Ok? Kumuri Tóxico, eu vou mostrar A gente consegue ali na parte dos submarinos E os estômagos, a gente vai pegar lá no mapa de Gebo Ok? Então vamos lá Aqui em Anotações do Caçador Monstros Grandes Se você vier aqui no Almudron Você vai notar Que a Placa de Almudron Olha, se você Não capturar o monstro Ela tem 2% de chance de vir Como prêmio Se você capturar Ela tem 3% de chance Se você quebrar partes do monstro Tem 3% de chance Ou seja, quebre partes do monstro Ele tem algumas partes aqui Que podem ser quebradas Cabeça, perna dianteira Abdômen Costas Perna traseira Calda Ponta da calda também E se você talhar Na hora que você matou ele Você talhar ali 3 vezes Você tem 3% de chance de vir o item E aquele material brilhante Que cai no chão Você tem 1% de chance de pegar Então complicadinho Vai ter que caçar o Almudron Algumas vezes Até conseguir vir esse material Eu cacei ele mais ou menos Umas 4 vezes Sempre tentando capturar E aí ele veio Veio Acho que na 3ª ou 4ª vezes Até postei lá no Twitter Beleza? Agora Vamos pra próxima Aqui no mapa de gelo Pra pegar o estômago de qualidade Você vem logo no início do mapa Pra pegar a pélica de qualidade É bom Pegar esses astecas ali também Já ajuda bastante Tem muita coisa que usa os itens deles E Aqui ó Subindo essa rampinha Vai ter aqui ó Esse local específico Que normalmente tem as formigas aqui Ou elas aqui Pronto Aí tem uma probabilidade De vir Tá? Ó Estômago de qualidade Peguei Tá vendo? Mas pode não vir Então Você repete o processo Até vir É só Dar com a missão concluída Entrar no mapa E tentar de novo O último item que fica faltando A gente pega aqui No Argozi Se você não viu A gente tem um vídeo aqui no canal Falando como maximizar os slots Do Argozi Ok? Então na hora de fazer um pedido Vou mostrar pra vocês aqui ó Que as ervas Normalmente ela tem como Prêmio extra Que você pode ganhar De bônus O Kumori Tóxico Que é o item que a gente precisa Pra fazer Exploração de fraqueza Ok? Então qualquer uma dessas ervas Que você fizer aqui E esses peixes também O peixe estouro Do Kombustum Já vem Já tem a probabilidade De vir como bônus O Kumori Tóxico Prova disso Está aqui Vamos pegar os itens ó Cancelar o pedido Pegar Olha quem está aqui Kumori Tóxico Já veio Na plantação de ervas Que eu coloquei Ok? Então essa é a dica Agora vamos voltar lá no ferreiro E finalmente Fazer A nossa querida E esperada Exploração de fraqueza Está aqui Kumori Tóxico Estômago de qualidade Placa de almoron Isso deu trabalho Pra caramba Por que vocês acham que Tem itens raros? Porque realmente É uma peça muito boa Finalmente Pude fazê-la Já vou deixar ali Já vou começar a montar Minhas buildzinhas Pra começar as caçadas Do rank alto Já garanti Um dano extra Muito bom Beleza? Então esse foi o vídeo Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De deixar Aí um comentário Pra fortalecer Uma avaliação Com o like Ou deslice Se puder recomendar Pra outros amigos Você vai estar ajudando Aqui o canal Também Se quiserem participar A galera Está participando muito Do nosso Discord O link Está aí também Na descrição Mas é isso Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto